olá pessoal sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui do canal esse dia da manhã e nós já começamos os nossos trabalhos por aqui estamos aqui aguando as nossas plantinhas terminando de aguar as plantas pessoal já estou aqui lavando meu alpendre que estava muito empoeirado hoje eu vou receber a visita da minha nora e do meu filho quero receber eles com tudo limpinho e organizado o marido teve essa idéia da gente botar aqui fora uma boa idéia pelo menos não se estraga né oi gente aqui já é o dia seguinte eu comprei essa jaca no sábado porque aqui na chácara a gente tem algumas frutíferas mas a jaca infelizmente não temos né Gabi e aqui a gente ama uma jaca dura eu comprei ela sábado e não estava esperando Gabi chegar para a gente comer ela já está ficando até pode vamos ver se está boa né Gabi espero que sim como disse que é muito boa essa jaca vamos ver se ela não é uma pena que ela já está se estragando como eu falei nossa mas deve ter umas boas está tão cheirosa olha aqui essa parte do pôr daqui a gente tira tira só que ele disse para mim olha isso assim olha leve a jaca quando for sábado a senhora me diz se é boa ou se não é eu digo que eu só quero ver e se não for boa eu vou querer outra ele garante o que era cheirando tá é um pena que já se perdeu bastante comejar que é bom agora o ruim é limpar isso tudo hein olha que cheiro deixa eu experimentar aqui vem Gabi faça a prova não mas pelo cheiro dela e pelo tá gostosa nem comigo ainda mais e aí delícia viu realmente valeu agora eu vou parar de filmar para comer também é isso aí que delícia que tá muito boa gente eu tô tirando porque tem gente aqui que come sabe pessoal eu não quero dizer quem é uma nora que eu tenho aqui mas na hora de tirar aqui é aí já não é né nora é ela já tá com a mão na massa né é eu não me incomodo não eu faço o ruim da jaca que eu acho é só isso essa nodazinha porque pra sair depois dá o maior trabalho né é só óleo óleo mas a gente já aproveita mas isso aqui é só depois consumir tudo hoje bota na geladeira é eu gosto bem geladinha geladinha é boa demais depois do almoço olha chuva começou a chover foi gabi foi madrugada caiu uma aguinha e aqui tava quente viu e agora começou a chover de novo com a graça de deus é a nossa alegria aqui é quando começa a chover né olha aqui pessoal que presente vovó ganhou a cachorrinha da minha outra nora que viajou e deixou aqui mandou trazer pra chácara aí que tá estranhando aqui os cachorros vamos olha aqui aproveitem aí o que tem aí olha a festa que eles fazem os pintinhos que nasceram um dia desse olha o tamanho que já tá já estão bem grandinhos já e aqui é assim a gente eles aproveitam tudo porque se for dar só milho minha gente a gente não aguenta não a saca de milho aqui a última que foi comprada tava cem reais eu tenho que completar com as sobras da cozinha as cascas de fruta as mangas os cajus goiaba aqui eles comem de tudo olha o patinho como tava agarrado um pedaço de pão a pata aqui a pata tá choca lá lá embaixo aquele pezinho de caju ali ó vamos lá aqui ó uma dificuldade tão grande pra entrar aqui embaixo olha só tá todo cobertinho de folha ali como ela saiu agora pra comer não dá nem pra ver os ovos direitos tá tudo coberto de folha seca gente olha só quem tá aproveitando o climinho aqui ó hoje choveu não tá um sol tão forte olha quem tá na rede aqui debaixo das mangueiras a vida que ela quer ó minha filha enquanto vocês estavam lá dentro assistindo aqui uma vida relaxada eu já fiz tanta coisa já hoje tava só pensando Gabi já pensou se cala manga aqui dentro né lembro de baixo da mangueira foi um lugar muito bom viu foi essa redezinha ficou bom mesmo como é gostoso aqui embaixo o pé de manga só no balanço da rede ó um ventinho bom coisa boa paz e sossego enquanto tem muita gente se divertindo no carnaval eu tô aqui me divertindo aqui ó cada um se diverte como gosta né nada contra né Gabi que foi gente do carnaval mas a gente prefere mais o sossego o sossego os pássaros pássaros onde mais se tem vida melhor que essa pode até ter né existe com certeza mas eu prefiro essa daqui então gente para finalizar o dia hoje aqui e apesar da chuva né que teve mas continua quente nós vamos encerrar com esse belo sorvete que está ó tudo de bom se vocês gostaram do vídeo não esquece de deixar o like tá pessoal fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau